Meu Amor Quisera nos teus braços De novo me envolver E sentir Dos lábios teus em flor Esse beijo em criatura dor Que me faz enlouquecer De amor Eu quisera Que as nossas almas numa Eterna primavera De sonhos e doces ilusões Embriagassem de felicidade Os nossos corações E na volupe ardente Do teu beijo quente Esquecerei a dor E bem direi ao mundo Onde tenho sido um grande sofredor E assim nós viveremos Um romance lindo de felicidade E unidos para sempre então Não mais vivendo da ilusão Venturas milo terei Junto de ti A quem eu sempre amei 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 Eu quisera Que as nossas almas numa Eterna primavera de sonhos e doces ilusões Em pluria casem de felicidade nos nossos corações Em pluria casem de felicidade nos nossos corações